Depois de mais de 150 vídeos aqui no canal Top Drive Chega a hora de testar o carro que é o recordista de vendas no Brasil Há muitos e muitos semestres O Chevrolet Onix Analisando o Onix esteticamente na parte externa A gente vê que ele tem aqui os foros de LED Por ser a versão LTZ Isso aí também já está presente na versão LTZ manual O Onix é um carro esteticamente atraente A gente vê que na versão LTZ ele tem rodas aro-15 diamantadas De liga leve Aqui na parte externa também, traseira Ele é um carro que tem uma traseira que é um tanto quanto agressiva no visual A gente tem linhas bem formadas Aqui uma parte que eu gosto dele é essa entrada Que tem para fazer a relação da placa Ou seja, o carro é branco, tem essa parte preta Enfim, é um hatch pequeno com motor 1.4 nessa versão LTZ E agora nós vamos ver como que ele se comporta Para o Auto Drivers, finalmente nós estamos trazendo aqui para o canal O Onix O Onix é o carro mais vendido do Brasil A gente já fez alguns vídeos de comentários aí Em que ele bate recordes Isso mesmo quando deu aquele escândalo, aquele alargue Sobre o teste Crash Test Nós vamos falar mais além durante o vídeo Então é um carro que ele é recordista de vendas Em todos os semestres E assim, é algo que vai além de simplesmente uma lógica Porque o carro ele não vende assim Não é primeiro lugar, sofrido É duas vezes mais do que o segundo lugar É tipo assim, se a gente for olhar numa média Se os outros vendem 45 mil unidades O Onix vende 85, 90 mil unidades É absurda a diferença Então tem lá, segundo lugar, 45, terceiro lugar 44, 990, quarto lugar, 44, 500 Enfim, é uma disputa acirrada do segundo, terceiro e quarto lugar E o primeiro é simplesmente uma vitória absoluta do Onix Então hoje nós vamos tentar encontrar aqui os motivos Para que esse carro venda tanto fazendo essa avaliação aqui dele Diferentemente das outras avaliações Nós vamos começar esse vídeo falando sobre segurança Porque o Onix foi um carro que foi crítica de comentário de segurança Há algum tempo Já que há pouco tempo atrás Ele foi submetido aos testes do Lighting Cap E tirou zero estrelas para adultos Porém, que fez a gente gostar bastante dessa ideia De fazer uma versão do Onix Além do fato de que o guarda dele vende tanto E a Chevrolet foi lá e fez algumas mudanças estruturais do carro E financiou novamente um teste Lighting Cap para o Onix E agora ele tem três estrelas para adultos Então ele saiu de zero para três estrelas Além disso, é um carro que agora conta com encosto de cabeça para aquecida no meio E cinto de três pontos Então não é mais um carro que a gente pode criticar aqui no canal Ou não é mais um carro que a gente pode fazer todos os comentários Que se fazia na internet ultimamente Sobre os testes de segurança Agora ele está sendo parte aí da média geral dos carros E claro, além de possuir os airbags duplos Exigidos por lei E o sistema OnStar que é muito interessante Que nós já mostramos no nosso teste do Cruze Que vocês podem clicar aí na tela para olhar Então, analisando o carro agora na parte mecânica O motor é 1.4 Que gera até 106 cv de potência Com 13.9 kg de torque Então é um motor que é compatível com o tamanho do carro Nós vamos olhar agora se ele empurra o Onix De uma maneira interessante O motor dele é compatível também com a categoria É um motor que faz o carro ter um desempenho decente Ele vai fazer um consumo com esse motor Aliado com esse câmbio automático de seis marchas De 11.7 km por litro na cidade E 13.9 km por litro na estrada Agora falando sobre as versões do carro Nós temos a versão de entrada Mais de entrada de todas Que é a Joy Depois nós passamos para a LT Depois da LT tem a Advantage Depois da Advantage tem a LTZ E tem também a versão Effect Que é a que tem os adesivos laterais Coados na lateria do carro Aqui nós vamos focar na LT 1.0 Na LT 1.4 E na LTZ que só é disponível na versão 1.4 Então, esse motor 1.4 Ele é o mesmo aí Quando qualquer outro motor 1.4 do Onix Vai ser esse de 106 cv Temos também a opção de motor 1.0 O LT 1.0 Ele começa a partir de 48 mil reais Já o LT 1.4 passa para 56 mil reais Gravem bem esse número Porque nós vamos dar uma dica para vocês No final do vídeo Já o LTZ 1.4 começa a partir de 60 mil reais E o LTZ 1.4 automático O preço de tabelado para a região sul do Brasil É de 65 mil 990 reais E a Jardine que está assinando o carro para teste Está fazendo uma promoção nesse carro aqui Por 64 mil 990 reais Gravem esses números Porque nós vamos voltar a falar sobre eles Nossa dica no final do vídeo Depois de avaliar esse carro De uma maneira técnica Agora falando sobre o câmbio O câmbio dele é um câmbio de 6 marchas Que tem a opção de trocas manuais Porém, uma coisa que falta São as borboletas aqui atrás Eu não tenho borboletas nem na versão LTZ E sim, a gente tem aqui Aquele botãozinho de mais e menos Que é algo bastante imprático Que a gente vê desde as versões da Captiva E para quem quiser nos perguntar sobre o desempenho Qual é a sensação onde ele diz carro A gente pode dizer para vocês que Como ele não tem um câmbio de CVT E é claro, isso não é característico do segmento Nós estamos apenas comparando percepções Ele passa a impressão De andar muito bem com esse motor 1.4 Por quê? Isso é uma característica geral dos Chevrolets Chevrolet é uma marca Em que os carros normalmente andam bem A gente todos os carros Já testou Cruze Onix Tracker S10 Todos eles passam a impressão De serem carros que andam muito bem E não é só passar a impressão Eles andam realmente bem Mas a Chevrolet responde bem no acelerador Não é um acelerador anestesiado Ela indica esse conjunto Que não é um câmbio CVT Ou seja O que eu quero dizer com isso? Às vezes A pessoa pode pensar Ah, estou em um carro de categoria superior Estou em um HR-V, por exemplo Tenho motor 1.8 Claro que o HR-V anda mais Mas a percepção causada pelo câmbio CVT Faz com que Quando você chega em um carrinho desses Se fique animado Com o desempenho que ele proporciona Porque não se está esperando o desempenho do carro E sim Está esperando simplesmente Uma condução agradável E é isso que se consegue Com esse motor 1.4 Então não deixe de conferir O 0 a 100 desse carro Depois da parte interna O Onix tem a opção aqui no câmbio dele De colocar as trocas manuais Então Apesar da gente não ter as borboletas Ele segura um pouco mais o giro E a gente pode ver aqui Que ele não tem Não tem controle de estabilidade O que acontece Quando a gente tem controle de estabilidade A gente acaba fazendo O que se chama de Understeer O understeer É quando a gente está virando a direção para um lado E a frente do carro Ela está saindo da curva pela tangente Mas então pessoal Vamos pensar juntos agora A gente aí Vocês comentem para a gente Aqui no nosso vídeo Aí embaixo Comentem de verdade O que vocês acham Que é o motivo Que faz esse carro vender tanto Independentemente do que vocês acham Se gosta do carro Se não gosta Comentem aí embaixo Qual que é o palpite de vocês Para que esse carro venda tanto A parte de segurança Conforme a gente falou Já foi consertada Nós temos agora Um carro que tem o motor 1.4 Ele não é turbinado Mas ele também não é um motor fraco Como a gente falou Ele tem um consumo Que vai na média também Ele é um carro bonito Esteticamente É um carro bem equipado Que tem LEDs Tem a central multimídia Que é um destaque aí no segmento Então a gente tem Um Waze integrado Que a gente vai mostrar para vocês Daqui a pouquinho E é um carro também Que a parte interna dele É bastante completa Temos aqui banco de couro Tudo mais É claro que ele não tem Sistema start-stop Por exemplo Como tem no Argo Ele não tem saída USB Para quem senta atrás Mas ainda assim O que é na nossa opinião O fator que mais faz a diferença Aqui nesse carro Mas o que nos faz pensar Que esse carro aqui Ele vende tanto É que além dele pontuar bem Em diversas categorias De análise do carro A gente tem um carro aqui Que vende muito bem Então assim Quem compra esse carro Vai conseguir vender ele facilmente Depois é um carro que O público já conhece Já confia E principalmente É um carro fácil E barato De manter A primeira divisão desse carro De 10 km Custa 4 vezes De 62 reais A segunda divisão desse carro Custa 4 vezes De 122 reais Então a gente vê Que são valores Perfeitamente alcançáveis Pelo público Que compra esse carro Essa que é a chave do Onix Podem ver que é a mesma chave Dos veículos Mais caros da marca Ela não é uma chave De presença Mas ainda assim É uma chave Bem interessante O principal desse carro Na parte interna Está aqui No sistema MyLink De segunda geração Aqui no sistema MyLink A gente já tem o Apple CarPlay E claro O Android Auto também Esse Apple CarPlay Como a gente já viu Em outros caros Aqui Já mostrou aqui no canal Ele reflete A tela do celular Aqui Ou seja Isso é uma sacada Enorme Da Apple E também da Android Em que eles padronizam A central multimídia dos caros Ou seja Todo o esforço Que as mandadoras tem Em criar uma central multimídia Própria Em que o consumidor Ele tem que aprender novamente Sempre como que funciona Ele é deixado de lado E é substituído Por essa central mais intuitiva O que é muito bom Para os usuários É muito bom Quando o carro tem isso E os novos modelos de caros A maioria tem isso Mas aqui a gente tem um destaque Porque o Onix É um carro que Apesar de ser um carro Que compete com os de entrada Ele tem uma central multimídia Que é uma das maiores da categoria E além disso Isso é sempre Sempre foi uma característica dele Desde antes Do facelift dele Em 2017 A gente tem aqui O que é mais interessante O Waze Integrado ao painel Então Vocês podem ver Não precisamos mais Isso é perfeito Para quem é por exemplo Uber Perfeito para quem Está sempre utilizando Esse aplicativo O que é um aplicativo Que eu por exemplo Utilizo praticamente todos os dias Aqui no canal A gente usa muito Ele para todos os testes Que a gente vai fazer Então A gente tem que integrar Ao painel A central do carro O Waze Isso é muito interessante Porque isso aí Permite que a gente não precise mais Estar com o celular pendurado Comprando Suporte para o celular Para ficar mexendo o celular Junto com a multimídia Aquela loucurada Com aquela coisa Que tem aquela engembra Que fica o celular Aqui a multimídia Aqui o motorista Tem que pensar na multimídia No celular Nos fios Que estão conectando o celular Para ter a bateria Para mostrar o Waze Enfim Então isso aí permite Que o condutor não fique Perdendo a atenção Com tanta frequência Enquanto dirige E além disso Evita multas no celular Que hoje em dia É uma das multas mais caras Que tem com muitos pontos Na carteira E é bem fácil De mudar de aplicativo A gente clica aqui No botão Home Passamos para a tela do lado Ou poderia simplesmente Clicar em Spotify Que é um dos favoritos E aqui a gente acessa O Spotify A gente tem aqui O Recently Played A gente tem Your Library Enfim É bastante interessante Essa central multimídia E faz toda a diferença No dia a dia A gente pode ressaltar também Que o Onix Na versão Na linha 2018 Ele não tem mais A iluminação interna Dos instrumentos Em azul Agora é uma iluminação Branca Do painel Aqui também No painel também Então isso Ele deixa o carro Com o visual Um pouco mais atualizado Aquele azul Já estava um pouco Ultrapassado A direção dele Nessa versão Completa É muito interessante Tem costuras Aqui no couro Tem uma pegada interessante Tem botões no volante Tem limitador de velocidade Tem controle de cruzeiro A única coisa que ela não tem É o ajuste de profundidade Isso aí poderia ter E é bem interessante Que o carro tem Em todos os vidros Um toque Aqui a gente vê Que o acabamento dele Usa bastante plástico Mas isso é normal Da categoria Ele não passa a impressão De ter um acabamento ruim Quando a gente entra nele A impressão Na verdade é o contrário Porque essa versão LTZ Ele tem um banco em couro Que apesar de ser sintético Não parece ser sintético Ou seja A gente tem toda essa parte Aqui central do banco Muito interessante É um material bom de tocar Bom de sentir Então o banco desse carro Eu achei bastante interessante E tem essas abas laterais também Que relativamente abraçam o condutor Eu gosto normalmente Quando os bancos Eles tem esse formato Que tende um pouco mais Para um banco concha E claro Alguns acabamentos Eles podem ter alguns espaços Entre eles Isso aí é normal também A gente percebeu isso Mas a percepção geral Que se tem quando entra no carro É da multimídia E a multimídia É o que chama a atenção nele A gente pode ver Que ele tem sensor E sensoramento traseiro E além disso Tem também câmera de ré Que é bem interessante O porta-maras do Onix Tem 280 litros 1, 2, 3 E foi Isso aí Fator drivers O que vocês acharam Então do teste Do Onix Na versão LTZ A gente sabia Que a gente estava devendo Esse carro aqui para vocês No canal Desde 2014 O carro mais vendido no Brasil Tinha que ser comentado Aqui por nós Então Basicamente O ponto principal Que a gente quer ressaltar É a parte da segurança Que foi revista Pela Chevrolet Ele foi Resubmetido Aos testes de segurança Do Lashley Cap E por isso Que a gente está aqui Falando para vocês E considerando esse carro Como uma compra Para quem estiver buscando Um carro na faixa dos Até 60 mil reais Então Essa versão Que está sendo testada É a versão LTZ Automática A versão mais completa Do ano Que já vem com controle De cruzeiro Esse carro Custa 65 mil reais Agora Claro que Vocês conhecem o canal A gente faz dicas De seminovas A gente faz dicas De diferentes categorias E os 65 mil reais Para alguns de vocês Pode parecer Algo muito fora Do esperado Para essa categoria Mas é normal Porque os outros Caos da categoria Quando ficam incompletos Também são assim Agora O que é a nossa opinião A nossa opinião É que se vai pegar um Onix Que pegue o manual O manual LTZ Por que? Lembra quando eu falei Sobre os preços O Onix Ele começa em 48 mil Na versão de entrada LT 1.0 Então aqui vai Dica para os top drivers Começa em 48 mil LT 1.0 Dito isso Já o carro Já foi devidamente apresentado Agora é a dica Para você top driver Então quem não é inscrito No canal Se inscreva agora Porque esse é o nosso diferencial Nós buscamos sempre Além de apresentar o carro Ver qual que é a melhor saída Qual que é a melhor versão Que a gente indica Aqui no canal Para o nosso público E nesse caso A gente vai acompanhar o seguinte O Onix Ele começa no LT Em 48 mil Na versão 1.0 O LT Ele é bem incompleto Ele não tem a central Multimídia De segunda geração Ele não tem todos Esses recursos Que a gente mostrou A parte estética Enfim Ele é bem diferente Desse Não tem o banco de cor E tudo mais 48 mil reais Se quiser o LT 1.4 Ele começa Em 56 mil reais Esse aqui Ele custa 66 mil reais E a dica é o seguinte Pegar a versão manual O Onix manual Ele tem um câmbio De 6 marchas Ele vai andar melhor E o melhor de tudo A diferença É absurda Para o automático O automático Ele custa 65 mil reais O manual É possível comprar Por 55 mil reais 10 mil reais De diferença Para ter o mesmo carro Com o câmbio manual E outra Ele acaba Inclusive sendo mais negócio Do que pegar Um LT 1.4 Automático Porque o LT 1.4 Automático Vai ser mais caro Do que um LTZ Manual O LTZ manual Já vem com o LED Na frente Já vem com a mesma roda Já vem com o banco de couro Já vem com a central multimídia nova Vem com a direção completa Enfim É um carro que Nos surpreendeu muito Quando a gente estava analisando O Onix Para apresentar para vocês A gente fez a avaliação dele A gente fez a demonstração De todos os requisitos técnicos Dele De forma bastante imparcial E agora Cabe a gente A pensar Do ponto de vista de vocês Quem está olhando o Onix Qual que vale mais a pena pegar E aqui no canal A gente frisa muito A importância dos câmbios manuais Quem gosta de carro Normalmente Gosta de dirigir Tem que aprender A dirigir o câmbio manual E normalmente Essa categoria de carro Às vezes Ela pode ser buscada Inclusive para quem está Querendo o primeiro carro O pessoal direto Vem se perguntar Eu quero o primeiro carro Na faixa de 55 mil E daí eles olham Os compactos Que hoje em dia Um compacto Começa em 50 mil reais Na versão pelada Versão 1.0 Então de 50 Para 55 mil reais Para ter o LTZ Mais completo de todos Que é equivalente A um que custa 65 mil reais Com a única diferença Do câmbio E do piloto automático Com limitador de velocidade É gritante Então assim A gente precisa compartilhar Com vocês E essa é a dica do vídeo Quem for buscar um Onix Dê uma olhada Na versão manual LTZ Porque está com Custo benefício Muito interessante Agora não tem mais Essa história Já porque o carro Não é seguro Ele foi reestruturado Então ele está Dentro da média Então é isso aí pessoal Espero ter ajudado vocês Na escolha Do seu próximo carro Então comentem aí embaixo O que vocês acham Conforme a gente falou Lá no início do vídeo A gente quer saber Qual a opinião de vocês Por carro ser o mais vendido Do Brasil disparadamente Se ainda não são inscritos No canal Se inscrevam E nos sigam no Instagram Arroba canal Top Drive Obrigado Gostaríamos de agradecer A concessionária Jardini De Porto Alegre Por ter cedido O Onix 2019 Para testes no Top Drive E aí E aí O Onix E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.